53. A diretora cultural tem uma caturada de 4 curados, devidamente preparados para a avaliação das critérias, os quais deverão analisar os seguintes quesitos. A poesia, B música, C, A, um, D, e D, e D, e D, e D, e D, e D. 54. Serão atributos pontos 0 a 5 para cada quesito os termos definidos na atitude 15 e cada empate no artigo 10. 55. É perrogativa apenas das entidades de Sporting e Dirigente liga as federações de confederação devidamente enviadas e autorizadas pela Confederação Brasileira de Caboeira a realização de campeonatos de caboeira, sendo termos mentemente proibida a qualquer outra entidade sendo passada em um barco judicial. E ela tem muitas confusões dele. Dizer o que é um campeonato judicial, o que é um campeonato judicial e para não ter problema com a confederação. Parágrafo 1. É vedado as entidades de organização das esportivas realizarem eventos incompatíveis com as suas instituições. 56. Haverão bonificações específicas de pontos para a equipe dos sistemas da turma de morro e ter a participação em cada lugar da equipe de regulamento. Porto do trabalho e édito, porto de cantina, porto de compreensão de conteúdo individual e artes separados, de acordo com o ramo da equipe de chão. Artigo 57. Os capoíses participam de competições desportivas e deverão estabilhar diretamente a configuração da lei de capoeira. Entidades estaduais que têm em mãos um atestado médico a limitando os atratos da capoeira. 58. Os casos de dois meses do anúncio vão decidir disposição de téticos nacionais para a configuração pra ver de capoeira. Vai ter até uma agora em Salvador. Onde que é o secretário técnico de Salvador? Setembro. Setembro? É. Então, setembro, como foi perguntado, se ia mudar alguma coisa esse treino no anúncio. Pode ser com muito. Mas, se for mudar, vai ser em setembro para o secretário técnico de partilho de Salvador. Com dirigentes de todas as entidades do Brasil, internacional, salário e os peças mais antigos de capoeira para poder discutir alguma coisa lá. Isso aqui foi feito ao preparo do século da confederação da agência de capoeira. E nem século de tudo que eu tenho esse sentido de discutir. É, dúvidas para a gente poder discutir. Peraí, tem tempo a palavra. Tá bom? A gente não. A gente não. A gente não. O que é? A gente não. A gente não. Por exemplo, quando a roupagem não fala e como é. O meu avô. Não é. É que ele trabalha com uma pílula. Os papéis, não é verdade? Os papéis. E, por exemplo, com uma competição de dois minutos de curação de massas, ele encerra tudo com uma cruz também. Só a vida da pessoa. Mas, é, aqui não é um ponto. Fala, não fala sobre isso. Como sabe? Outro, é o seguinte. Essa dúvida foi jogando o máximo de dois minutos. mais escaneado. Feita a avaliação, poderia ser encerrada no mínimo de tempo também. Então, isso é para acreditar. Após o tempo, o que é grande a avaliação, por exemplo, entre dois jogadores de dupla, tá? Por exemplo, quando eu vi a nota máxima, a primeira dupla, e a já, acho que você, eu já fiz a avaliação, como é que eu concedo com isso? Eu não tenho que ter que fazer o meu nome. Peraí, ele levantou essa questão aqui para mim? A gente pode fazer uma modificação, mas é o que é que está os que a gente teve até agora e a gente não queria uma nota máxima. É, ele levantou essa questão aí para mim, aí eu falei para ele o seguinte, qual era uma das medidas que eu vejo que era o meu nome? Ele, olha, ele é contexto, se tiver que mudar, ele não tem que ir para o meu nome. vai existir. Aí o problema, a prudência, a recomendação que eu faria para vocês é o seguinte, nunca vocês deem a nota máxima nos primeiros jogos, porque você não sabe que ainda vai ver. Ou eu poderia botar lápis? Não, porque você tem que entregar o seu ligamento para a mesa. Para passar o sinal de avidade e para a mesa. Isso aí não é um problema de regulamento, é um problema de matemática. Eu não queria até entender que ele é físico. Olha só, se eu começo a fazer nos lugares, eu tenho a minha própria linha na qual eu vou criar minha exigência. Em princípio, no primeiro momento, eu vou ter que ter uma nota mediana, assim, tipo aí, sabe? Eu falo ali, pelo que eu imagino que eu espero na capoeira, esses caras estão bem. Mas eu tenho que ter uma margem que pode ser que venha muito mais gente. melhores. Então, o que eu faço? Por exemplo, eu atribuo na primeira dupla uma nota 6, por exemplo. Estou arbitrando isso, é o meu critério. Aí eu voto 6. A partir daquela, daquele padrão que aquela primeira dupla me mostrou, eu vou aumentar, ou diminuir em função daquela média que eu estabeleci. Ou eventualmente permanecer em cima daquele nível. Entendeu? aí eu comecei a falar, mas eu não vou prejudicar os caras melhores lá na frente. Então, como eu falei, isso é o problema de matemática. Se você vai usar o critério, vou pegar o caso aqui. a sua nota máxima é 10. A sua nota mínima é o quê? É 1, né? Ou 0? 0. 0. Aí eu vou, aqui a minha linha vegana. Eu vou estabelecer aqui, o primeiro cara que passar para mim, eu vou dar uma 6 para ele aqui. Eu não sei. Tá? Mas seria muito ruim para o fato de você, eu sei que a gente vai jogar agora de trabalho. Mas se o cara tem um desempenho médio, eu posso botar ele aqui no 6, é o que vai acontecer com as próximas dúvidas. Eu vou jogar em função desse certo aqui. Eu estou dentro da mesma competição, gente. Então, se o cara for melhor do que esse um pouquinho, eu posso jogar dentro do 7. Não, ele é um pouco pior, então eu vou jogar no 5. Percebe? Aí você vai falar, pô, mas uma hora, ah, aí, aí entra um, por isso que eu falei que é um problema matemático. Porque eu faço esse julgamento e ele faz o mesmo critério, ele faz o mesmo, ele faz o mesmo, vamos supor. Aí, por acaso, ele começa no 8, porque ele é mais generoso, uma nota, ele já volta logo no cara o primeiro que ele viu ele no 8. Ele vai fazer a mesma afetuação, porque é mais sensato ele ter alguma margem para ele. O cara que começou é muito bom, mas, pô, peraí, até porque a própria roda ainda não está aquecendo, o cara começa lá no 8. Eu comecei no 8, mas ele também vai variar, da mesma forma. Tudo bem? Vai aparecer um cara que ele vai vender um 10 para ele. Vai aparecer um 1, quando o meu critério, o máximo que alguém vai aparecer é um 7. acontece que como é média matemática da minha nota e da dele, o peso da minha nota vai variar na mesma situação que o dele também, entendeu? Se cada um tiver essa coerência, ele na média ele não prejudica ninguém. Se todos fizerem isso, precisam. E, teoricamente, você tem sempre que ter esse critério, se você vai ter um quadro para comparar essa coisa com isso com esse ou esse, você tem que ter uma maneira de julgar um pelo outro. Mas não poderia ser coletivo essa nota maior? Não, porque o critério é subjetivo. Você entendeu? Então, eu tenho a pontuação um máximo 6, porém, equivale ao 10. Porque como eu vou saber que o outro teria? Não, mas você não precisa saber disso, é isso que eu estou tentando dizer. Porque a sua média é só de 100. vai ser isso. Então, é a sua média. Vai ser isso. Se todo for enfriar os 6, ele está do 5 para trás, foi igual. A sua nota maior foi 6. É, porque eu te perdi. Eu tenho 7 lá, mas às vezes não cedeu 5. 5 cedeu. Você reflete? E se o outro ativo, por exemplo, tiver no meio de escorrer o jornal, sabe quanto ele vai dar? 1, 2. É sério. Ele vai fazer isso. Cuidando, por que que vai acontecer? 1, 2, mas ele vai jogar sempre com isso. 1, 2, o melhor que ele achou lá foi 4. Mas aquele 4 vai pesar do mesmo jeito que o seu 10. Percebeu? Porque quando somar e dividir pela média, a média não vai ser afetada por essa disputação. Entendeu? Mas é um critério que tem que ser subjetivo a outra jeito. Agora, se alguém fizer avaliando o 10 da forma que eu pensei que poderia ocorrer, aí aquele critério vai ser bombardeado. Não, na verdade, é o seguinte, o que eu digo para vocês que tem uma nova disputação que pode ser feita, eu vou falar logo para vocês a dúvida dela, porque ela seria onde a ética do juiz fica sendo questionada. Tá? E como seria? Tudo bem? Vai ter um camaradão que vai participar da obra. Ou que sido alguém que eu acho que esse é o melhor da obra. Aí o que eu faço? Eu pego todos os outros capitais que eu julgar e boto, por exemplo, nota 2. Naquele cara que eu quero trabalhar com a nota 10, o que vai acontecer? O peso do meu julgamento vai desequilibrar a média geral. Entenderam? Isso seria onde você saiu acometendo, acometendo de uma atitude antiética. lógico. Porque como que você... Isso é uma manipulação do seu critério. Tá vendo? Se eu jogar todo mundo lá embaixo em um, dois, aí chega... Aí a gente dá vergonha que eu não dá nada. Vou dividir o preço de pé e o porro número 10. Porque nessa média, se os outros tiverem sido coerentes igual eu falei ali, o que vai acontecer? Não vai ter nunca essa diferença tão grande. e aí a sua diferença vai pesar todo aquele cara que você jogou. Tem que ser divulgado. O vídeo, né? Tá falando, aparece depois e vai ver o momento do meu dedo. Ah, não. Esse tipo de situação, o que vai acontecer? A garrafa é o peso. Ele tá dando um par, um lado, assim. O azeite. Quando o azeite vai pesar, tudo aí, a coisa sai. Tem que usar a velocidade, né? É questão de agressividade, cara. Que a maioria dos álbuns faz isso, né? Que a maioria dos álbuns, precisa de fazer isso. Não tem que dar uma para falar assim. Quem fizer isso, precisa de fazer isso com uma pedra da compressão. Mas, se você deram a como você trabalhar em cima, é o seguinte, o conceito aqui vai de zero para cinco. Porque quando você fala dez, aí de repente, não se muda, sei lá, Ah, tudo bem. Traga. É de zero a cinco, mas não é mesmo, né? Uma mulher. Zero a cinco para a pessoa trabalhar dentro disso, porque senão a pessoa vai começar a tempo. Não, não tem. Por exemplo, uma nota média, isso aí é três. Uma nota média, quando eu estou lá, o resto é um por três. Então, eu falo, é no ímã mediano. Ele pode ser pior ou pode ser melhor. Aí eu fico lá e eu fico experimentando. Até terminar, se eu faço, se eu for deixar a nota, na hora que você termina, ele dá um tempinho para você pensar, você vai colocar, aí coloca a nota, aí eu vou passar a coisa. o que eu faço? 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 Essas chegas que estão sendo assim, elas podem ser melhoradas? Pode. Só que esse regulamento, por exemplo, que nós estamos discutindo hoje, é o regulamento da Confederação para a Direita de Capoeira. Para isso ser alterado, teria que ser um fórum da Confederação. No Congresso, sempre, todo ano tem. Setembro agora tem. setembro agora apresentei. Aí é interessante o seguinte, as propostas e tal, também podem ser manifestadas, por escrito, por exemplo, que você vai ter chance de estar lá no meio desse fórum, mas você pode andar e encaminhar para a Federação e a Federação levar como proposta para a Federação. Agora, quem tiver condições de ir, é excelente, porque a gente fala comissão, tem um de arco, a gente vai dar o 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 arco. A parte dos jogos, o atleta é obrigado, já é de quatro jogos. Vou dar um bom exemplo. Acontece mesmo. O mestre de pórmula, é direcional, é não joga bola. A parte dele, ele vai ter que jogar bola. Isso aí é uma das propostas que eu pessoalmente pensei em fazer à confederação, de separar essas competições como a critério do patrulhista. a critério do participante, ele pode participar de uma, da outra ou de ambas. Entendeu? E se fosse, aí a variação seria do grupo das quatro? Não, se ele participar das quatro, é a média da participação dele das quatro. Por isso é que seria interessante se você pudesse separar esses estilos para que a pessoa que tem mais conhecimento, mais curto, mais desempenho numa dessas modalidades e ficasse prejudicada por conta da fraqueza dele na outra. Então, Bárbara? Eu queria fazer mais duas perguntas. O parágrafo da gente com a 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 gente na parte harmônica, eu até falei com o Paulão, ele falou, mas eu ainda queria ser isso. Diga que o encanamento da jogada de campanha no ritmo binial sem atrapalhar-se, sem se atrapalhar o que tem bem aqui, seria fechar, seria fechado o oponente de harmonia em trozamento de dois jogadores de campanha no ritmo binial sem atrapalhar. Porque isso não será atrapalhado. Olha aí, lembra de nós se fechando que existe um recionário na companhia que foi alguém que levantou o sinistro. Eu jogo, mas não deixo a calma, Depois eu jogo, entendeu? eu traio um princípio foi até lá que se colocaram na competição do pessoal babadá. Eles colocaram o seguinte, o jogo é entre os dois. Não interessa um cara jogar sozinho e impedir o outro de desenvolver o seu jogo, por exemplo. Esse tipo de competição também existe. Esse tipo de competição, quem conhece, por exemplo, o Messi, o Lioca com o Salvador jogando sabe que você não tem a menor chance de fazer quase que o movimento do jogo ele. Ele simplesmente fecha o seu jogo. Esse tipo de fundamento, por exemplo, existe dentro da capoeira para uma linha de capoeira de malícia, a capoeira da bandinga, que você não deixa o outro jogar. esse tipo de coisa existe também. Só que nesse contexto da competição não flui o todo. Aí ninguém faz nada. Por isso é que isso não é premiado. No pelo contrário, se tem harmonia com o centro dos elemeiros. Isso faz com que a competição seja punida. Está entendendo? Isso é um critério também, senão a competição fica fechada. Outro primeiro que eu mais tudo. Saber por exemplo, a linha naquela avaliação na hora, então você vai trabalhar com uma pista ali e tal. Existe alguma outra medida que seja tomada após aquela após a avaliação ali, por exemplo, entrega de alguma coisa, uma decoração, aquilo comportamento. Isso depende da... Você disse do arco ou no momento do arco? Por exemplo, acabou ali... O arco e o arco. Seria o arco. de novo. Se ele não tem. Quem é que é o orador? Qual é o orador? Tem que dar o tempo de dois minutos em um momento. Então, já por isso erra. A medida fez é o que? Uma bílta. É, novamente o exemplo de uma bílta. ele não toma nenhuma atitude ali na hora assim, não entrega nada. Por exemplo, o que é que você... Eu não vou entender o que é que você... Quando terminou ali, ele faz aquele... Mas ele não é o arco que fica lá. O juiz faria outro papel. Não, é o seguinte, existe o juiz de roda que comanda o início que fica no jogo e o andamento do jogo. Existe o juiz de pontuação que fica fora de roda. ele fica exclusivamente fazendo a pontuação é o que é isso. Isso, isso, isso. O juiz de roda está vendo o que aconteceu. Percebeu? Isso é um diálogo natural que acontece com o brilho mandamento. Então, tem um... tem um... mas o mais importante é o seguinte, é a consciência crítica para saber uma relação como a gente discutiu o tema disso. E isso, infelizmente, vocês têm que ter já na bagagem de captura de vocês. porque a capoeira é o seguinte, se nós formos entrarmos aqui na discussão da capoeira, se eu não fico consultar, nós vamos ficar aí três, quatro, cinco, seis, dez dias discutindo e não vamos chegar onde é o nome da nossa aí. O ponto até inicial é nada. Então, veja bem, vocês, daqui pra frente, receberão o certificado da pela federação de capoeira, onde vocês serão qualificados um arco estadual A. Isso porque nós estamos começando agora. Tá certo? Então, vocês vão estar registrando um estado de município de três vezes e cada um de vocês vai ter uma alteração, esse número vai estar registrado na federação e, posteriormente, a gente vai mandar um relatório de arco de federação aonde vocês serão arco estadual arco. No decorrer dos anos da nossa gestão, eu pretendo, lógico, fazer mais para as intervenções e, à medida que o pessoal vai se aberturrando do que, de velocidade, de velocidade, menos, E. A CIDADE NO BRASIL